Nossa, o cara tomou a gasa da última bala que ele tinha desistido, velho. Que isso, o cara não cai, velho, é possível. Dentro da janela. De onde, mano? Dentro da janela, aqui, ó. Dentro da janela. Faltou um tiro pra ele cair. Ai, tô tomando um tiro de outro. Ai, não. No muro, logo. Eu vou morrer. Ah, ele me deitou? Que que é isso? O cara é muito bom, velho. É isso aí, ó. Vai.